o salve-salve família beleza tudo bem com vocês Marcelo Aponte aqui mano chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire lembrando que hoje galera eu não ia gravar vídeo mano mas se você tratar de um evento especial vim aqui gravar para vocês hoje é dia 5 de janeiro mano desde o dia 30 de dezembro mano que eu tô com problema no ouvido que eu não tô aguentando suporte não tô suportando colocar nenhum fone de ouvido mano meu ouvido tá estourado você tem uma ideia tô gravando esse vídeo aqui mesmo sem escutar quase nada mano ouvir tá tava sem por cento fechado agora que ele começou a sair um pouquinho tô tomando medicação e tal agora que ele começou a abrir um pouquinho eu espero que até o dia 9 de janeiro aí que vai ser meu aniversário que o dia que eu prometi para vocês que eu vou tá fazendo a live premiada aí quando eu vou tá trazendo aí 5 cr7 para vocês espero que até lá mano meu vídeo já esteja estourado já esteja completamente bom né mas cara como por se tratar de um evento especial né eu resolvi gravar o vídeo aqui para vocês hoje só por volta das 6 horas da manhã tá é eu tô trazendo um vídeo aqui para vocês que é para sobre a calça angelical mano tá então se você não for inscrito né mano já deixa um likezão aí se você já for inscrito se não for inscrito já se inscreve ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos belezinha vamos entrar aqui no free fire e vamos ver esse evento aí que muita gente tá dizendo que tá roubado outros não tá mano eu tava assistindo agora há pouco a live do saca games e já vi ele presente ano muita gente aí mano com a calça angelical tá então cara tá não tá tão roubada se não a gente vai já descobrir se tal não tá eu tô com 1.500 diamantes 1.300 diamante aliás para tentar pegar essa calça será que eu vou conseguir mano 1.300 diamante da com a recarga né com os bônus da recarga e tudo mais deu 44 reais e 99 que recarreguei direto pelo próprio game nem fui pela recarga jogos porque esse é o dinheiro que eu tinha no meu mercado pago aí dos encurta-net que uso em outros vídeos meu antigo aqui que eu sempre faço vídeo de aplicativos então esses aplicativos eu coloco um link né um encurtador de link esse encurtador de link ele me traz aí um retornozinho aí de alguns centavos e no decorrer do ano fui juntando para quando chegasse a calça angelical mano tá inclusive o meu encurtador está aí embaixo se você quiser utilizar o encurtador de se filiar lá mano é só você clicar no link embaixo beleza e também agradecer o snap que o snap também eu também assisti o vídeo dele agora pouco para mim ter uma noção mais ou menos como é que tava o evento o snap gastou na faixa de uns 320 dimas para tentar pegar e não conseguiu pegar com 300 e poucos dimas mas eu também é muito pouco né eu achei mas também ele tentou né mano e o canal dele tá rumo a 50 mil inscritos então se vocês puderem dar essa força o link também tá aí na descrição sempre coloco na descrição o canal aí do meu mano snap beleza vamos lá galera então tá aqui o a urbana magias premiadas primeiro magia simples é grátis eu acho muito raro alguém conseguir nesse giro a menos que sua conta esteja parada aí uns três quatro meses e você entrar agora talvez você consiga pegar aí com um giro grátis mas acho muito difícil de conseguir né e os e a magia simples custa em média 40 dimas tá o evento vai dia 5 até o dia 14 se você é novo e tá entrando agora no mundo do free fire esse evento ele já veio várias vezes e ele é muito famoso por trazer o samurai zumbificado né mano zumbificado de volta no jogo nesse samurai ele veio se não me engano acho que três vezes no jogo foi quatro vezes me corrigiu aí embaixo nos comentários beleza como é que funciona mano aqui então são duas chances para você ganhar a primeira é a magia simples onde você vai fazer aqui né que tem inclusive você já ganha uma gratuita a segunda é a magia complexa que essa aqui onde tem chances maiores chances de premiação por 240 dimas tá e também tem a pedra do destino onde você aumenta em 10 porcento achando se você obter o prêmio tá aqui a magia é compre pedra de destino para aumentar suas chances de premiação você não pode usar duas pedras de uma vez você só pode girar apenas com uma pedra tá o complexo né maior chance de premiação pelo destino pode aumentar suas chances em até 10 porcento a magia complexa e aqui a magia simples né onde né usando a pedra se aumenta em 10 porcento beleza o que quais são as premiações que eles trouxeram agora aqui mano isso aqui eu achei muito palha é porque eles trouxeram samurais me ficado em primeiro tudo bem o evento de samurai né tá certo ele vem primeiro em segundo eles trouxeram a calça angelical em terceiro a calça angelical feminina aí começa a vir a cagada aqui embaixo máscara da caveira que custa 200 é 399 de imã né eles trouxeram aqui terno preto gorro rips sapato até que o ré óculos de sol tênis preta esse texto bem ele é raro como pacote comando aqui todos pedaçados skatista e aí vai mano aí vai vai e o principal né mano que a galera não podia deixar de colocar que são o que os cartões né mano cartões e aqui fragmentos de memória mano isso aqui é uma baita sacanagem não precisaria disso aqui mano porque isso aqui só aumenta o que a dificuldade em você conseguir o grande prêmio ou ou a calça angelical beleza então vamos fazer o seguinte mano vamos já dá-lhe aqui a magia simples vamos ver o que que vai dar ó cartão como eu falei né e agora galera que que eu vou fazer o saca games eu vi ele pegando duas vezes a calça angelical com dois mil e poucos diamante eu tô só com 1.300 diamante como que ele conseguiu mano ele veio rodou uns aqui e depois ele conseguiu de todos ele conseguiu foi na magia simples cara tá sem pedra tá ele um ele conseguiu acho que uma pedra e outro conseguiu sem então se você conseguiu sem pedra comenta aqui embaixo se você conseguiu com a pedra você também comenta aqui aqui embaixo tá bom para galera saber quanto que você gastou em quantas é tentativa você conseguiu eu vou tentar a primeira com a pedra do destino vou aumentar aqui vou comprar uma aqui de 10 tá eu já gastei 10 ó aí apareceu aqui embaixo a chances pequeno e chances pequeno tá então vou aqui na magia simples mas não vou nem tentar agora ali ó ó fragmentos do aloc mano para que que eu vou crescer meu aloc já é máximo mas vamos lá agora eu vou na magia complexa vou fazer uma magia complexa só e o resto eu vou todos os outros mil diamantes vão vir aqui mano tá vamos ver o que que vai dar cara ó três caixas do loqueta não vou mais aqui vamos agora tudo aqui esses mil diamantes aqui mano vamos ver o que vai dar sem pedra ali ó caixa vamos lá vamos ver se tá fácil calça da pacotinha ali vamos ver se tem mais deu moco vamos ver cartão de scanner e aí começou a sacanagem né mano é fragmentos da capela aqui cara que você tem o seu histórico que que você já gastou né o que que você ganhou beleza é o pessoal vamos ver 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 só vamos ver mais que tá então vamos ver o que mais tem que eu vou já pelo menos que tem aqui é não é né olha aqui eu vou me vou ver aqui eu vou deixar aqui né 40 de imãs aqui só as regras né que vai do dia cinco até o dia quatorze beleza vamos seguir em frente mais duas para cá tá difícil mano eu tô achando que tá difícil isso gastar vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver se eu gastar os mil diamante aqui tudo aqui mesmo vamos ver o que que vai dar velho 1300 diamante gastos aqui gorro hips eu já tenho para quem tem muita coisa mano isso aqui velho vai ser muito muito frustrante você começar a ganhar coisa só que você já tem por mil e mais de mil diamantes você gastar né mano por coisa que você já tem vamos lá fragmentos ele gastou mil diamantes mando 1300 diamante mando só aqui mil diamante já foi nesse gorrinho já tem eu comprei na loja velho que eu queria muito ele comprei na loja muito mais tem eita e se a mãe está acabando galera de novo o gorrinho do chique dinner eita é fio tá difícil isso hein ó outra coisa que eu vi que ele fazendo é quando ele ganhava o saca ele vinha aqui e olhava tipo que eu ganho gorro hipster o gorro hipster nas premiações ele tá aqui embaixo ó onde é que ele tá ainda não ganhei nada daqui de cima mano só ganhei coisa daqui de baixo velho só ganhei coisa daqui para baixo então tá muito difícil de chegar lá nas primeiras em como mais um ó caixa de item e eu tenho mais duas mais uma caixa só e não veio cara mil diamantes e não veio 1300 diamante mano não veio a calça angelical cara é tão velho tá difícil hein para ele pareceu que tava fácil mano ele conseguiu aqui ó premiação né você recarregar eu fiz essa recarga aqui para mim não compensou tá porque eu vou eu vou ter que escolher aqui só vou escolher essas caixas que esses três eu já tenho escolher essa caixa quem sabe eu consegui pegar pelo menos é alguma coisa angelical daqui de dentro temporário temporário só ganhei coisa temporária meu Deus do céu vamos ver aqui ó gastar mil diamantes vamos coletar vamos abrir lá vamos abrir lá vamos ver se a gente ganhou uma coisa definitiva temporário temporário eita garena abri ok 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 nada nada versus nada mano a garena mas isso aqui mano sempre foi assim né velho é e não eu gastei 1299 diamantes tá que eu fiz a recarga por enquanto não ganhei nada definitivo tudo que eu ganhei aqui já foi coisas que eu já tinha tá então não sei se vai compensar para vocês aí que já tem muita coisa na conta né minha conta eu vacilei mano era para me ter coloca aí cara eu errei mano é que era para eu ter colocado uma coisa que eu notei que o saca fez foi o personagem cara ele colocou o personagem tá ele colocou aqui o personagem Primes tá faça isso mano antes de vocês começarem vem com personagem Primes desequipa tudo que você tiver tipo que eu vou dizer que para que essas armas aqui ó eu ganhei essa bosta de arma aqui ó Cadê o SKS Angelical temporária né não foi nem a definitiva é temporária e por 79 dias mano para que 79 dias eu ganhei em 60 também a essa aqui foi definitivo né definitivo é três duas skins de arma definitivo tá então quando vocês forem fazer isso aí tira desequipa todos os outros trem aqui ó vou dizer que para até meu pet vou colocar o pet padrão aqui deixa eu pôr aqui o pet gatinho aqui e tirar a skin dele também deixar com a skin padrão e a habilidade vou deixar do giro beleza tenta deixar assim ó mano aí você vai lá e tenta pegar tá quem sabe né velho quem sabe aí né a garena facilita para vocês deixa eu coletar aqui não vai dar mais deixa ver aqui na loja se tem mais alguma coisa me pega aqui tem aqui o evento diário aqui é cara então tá tá difícil não tá tão fácil como eu achei que estaria eu vi no vídeo lá para ele disse que tava bem fácil mas isso porque porque são contas cara que ele tava tentando fazer que ele fez foram contas tipo assim contas que o cara não tinha nada né mano agora me diga uma coisa como que a garena vai facilitar para uma conta que tá desse na IP aqui ó mano olha como é que tá minha conta velho tem muita coisa mano então então ó fora as feminina né ó isso tudo aqui mano dificulta para caraca velho a garena não vai facilitar para um cara que tem uma conta nesse nível aqui né velho ela não vai facilitar inclusive eu tava até mestre cara eu desci já para esse evento desse predima 4 falei não vou descer não vou ficar em mestre porque aí pode ser que facilite mas eu vacilei e esqueci de colocar o primis aqui velho mas tudo bem depois eu vou gravar um outro vídeo tentando vou ver se consigo aí eu acho que ainda tenho ainda alguns trocados lá no mercado pago então vou fazer outra recarga Zinha e vou tentar ver se eu ainda consigo pegar ela aqui vamos ver aqui no cofre que foi que eu ganhei aqui nessas caixas de itens ó ganhei três caixas dessa aqui ganhei deixa eu ver as suas caixas que essa aqui me interessa vamos abrir essa aqui aqui abrir logo as três logo nossa só tô aqui essa aqui eu já tenho essa aqui eu já tenho tudo só não tem esse aquele carrinho não vou abrir também não essa aqui pacote do Luqueta eu já tenho só que ele não aparece ali isso aqui eu já tenho quase tudo só falta a calça feminina e essas outras duas calças não vou abrir também não estranho essa aqui é o que é do Luqueta aqui pode ver o cartão level 8 mano vou abrir logo as sete e não veio nada mesmo não eu sabia que não ia nada galera nunca dá nada fácil assim para ninguém beleza eu acho que era só isso mesmo que tinha aqui que poderia abrir ó então com isso aqui cara é difícil mano a galera dar alguma coisa né mano para alguém que tá com uma conta desse jeito aqui ó tirar até as 15 dessas deixa eu abrir logo essa aqui também eu acho que tem três aqui é o que mas é isso galera aqui ó isso aqui tem uma caixinha para me pegar aqui ainda tem um cartão deixa eu abrir aqui vai vir coisa repetida a novela feminina Beleza show então é isso e não veio que eu queria 539 tokens então é isso então galera comentei vocês conseguiram pegar quanto que vocês gastaram eu não consegui fica aí então para vocês ver que no módulo lá de 40 ficou mais difícil para mim né talvez se tivesse jogado no especial talvez poderia ser que tivesse conseguido então agora finalizar esse vídeo por aqui comenta aí se você conseguiu Beleza e é claro mano deixa aquele likezão aí para fortalecer o canal mano que não poderia nem tá gravando que recomendações médicas não era para me esforçando por causa do ouvido mas estou aqui gravando para vocês então deixa o like se inscreve e ativa a notificação Beleza então é isso vou ficando por aqui fiquem todos com deus fui